E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô com essa L3260 impressora Epson, eu vou ensinar você a fazer o reset dessa impressora aí ó As luzes da sua impressora está piscando, pisca e apaga, pisca e apaga, desse jeitinho aí ó Fica nesse vídeo que eu vou ensinar você a fazer o passo a passo Então aqui no computador já pessoal, a gente vai começar a fazer o reset da impressora, tá ok? Hoje a gente vai fazer o reset da L3260, tá ok pessoal? L3260 Pra fazer o procedimento você vai precisar baixar um aplicativo no seu computador Deixar a tua impressora ligada primeiramente e conectada no cabo da impressora, tá ok? Então a gente vai vir aqui, primeiro passo tá? Vem aqui no Google Chrome ó, Google Chrome Vou fazer o passo a passo bem explicadinho, tá bom pessoal? Pessoal, Google Chrome você vai abrir Aí você vem na pesquisa, você vai pesquisar por YouTube Vamos fazer pelo meu canal que é mais fácil pra você achar, ó, YouTube ó É, pra você achar, é, o meu blog, tá ok pessoal? Ó, digita YouTube, vamos procurar, ó, clica aqui em YouTube ó Tá? Vamos fazer pelo meu canal que vai ficar mais fácil Eu gostaria que você seguisse o passo a passo certinho, tá? Aí você vem aqui em pesquisar no YouTube Você vai digitar bem assim pessoal, ó, Júlio Coelho Tá? Vamos fazer pelo meu canal Júlio Coelho, desse jeitinho, tá? E vai, meu canal vai tá aqui ó, tá? Clica aqui no meu nome, pode clicar Aqui vai tá o meu blog pessoal Onde você vai poder acessar o meu blog pra baixar o aplicativo, tá ok? Pra dar certo pra você pessoal, você vai precisar Já se inscrever no canal Já vem aqui em se inscreve no canal Clicou em se inscrever, certo? Você vem aqui nesse azul, ó Júlio Coelho, you, ponto blogspot.com Esse é meu blog Aqui vai tá os arquivos que você vai precisar Pra fazer o reset da sua impressora, tá ok? Júlio, é... Eu tô vendo o vídeo, não tá Não tá o Júlio Coelho pra mim clicar Se não tiver, você pode copiar Júlio Coelho, you, ponto blogspot.com Numa nova barra aqui de pesquisa, tá ok? Como ele tá aqui, então vou clicar Clica nele aqui Vai abrir o blog aqui pra você Tá pessoal? Quando abrir o blog, ó O blog tá aqui Você volta aqui no YouTube novamente, ó Ó, abre o blog Volta no YouTube aqui, ó Vem aqui, dá um cliquezinho Vai voltar aqui no YouTube Feito isso aqui, pessoal Você vai vir aqui em playlist, ó Clica aqui em playlist Faça o passo a passo Arrasta o mouse É, rola o mouse um pouquinho Vem até reset na impressora, ó Dá um cliquezinho aqui, ó Reproduzir tudo Pode clicar aqui Aguarda ele Ó, vai aparecer uma propaganda E você vem aqui nesse... Vem aqui, ó Ó, vem aqui Se ele tiver com música aí, ó Falando no áudio Pode vir clicar aqui E só... É... Pausar a música aqui, ó Só a música, tá? Pode deixar ele rolando aqui Que a gente já vai voltar aqui, tá? Esse faz parte do procedimento Aí você vem aqui, ó Júlio Coelho FRP Pode vir clicar aqui E você vai rolar o mouse pra baixo, ó E a gente vai procurar Pela... O reset da impressora que a gente quer, ó Aqui, ó Você vai procurar por esse reset aqui, ó O reset que tem a L3260 Que é esse aqui o que a gente vai fazer, tá? Que é essa capa aqui, ó Vem aqui, dá um cliquezinho aqui Vai abrir pra você assim, ó Você vai rolar o mouse pra baixo E aqui tá uns downloads Antes de você baixar A gente vai desativar o antivírus do seu computador Que é necessário Senão não vai dar certo, tá, pessoal? Então vamos lá Vem aqui na pesquisa Ó, na pesquisa Ó E vamos digitar aqui, ó Defender Ó Vamos digitar Defender Desse jeitinho aqui, ó Ó Defender, tá? Quando você digitar Defender Vai aparecer aqui pra você, ó Segurança Do Windows Clica aqui em Segurança do Windows Dá dois cliques E vai abrir pra você assim, ó Vai ter início E proteção contra vírus e ameaça Clica aqui em Proteção contra vírus e ameaça Vai abrir aqui assim pra você Rola o mouse um pouquinho Vem até Configuração de Proteção contra vírus e ameaça Clica em Gerenciar Pode clicar aqui E vai abrir pra você aqui, ó Você vai precisar desativar teu antivírus, pessoal Clica aqui e desativa Clica aqui Clica aqui Pode clicar Se você tiver mais antivírus no seu computador É necessário desativar Senão não vai dar certo, tá? Então, feito isso aqui Ótimo O que a gente vai fazer? Ó A gente vai vir aqui, ó E fechar aqui em cima, ó Vem aqui Ou melhor, minimiza ele aqui Porque a gente vai precisar daqui a pouco, tá ok? Minimiza Vem aqui na pesquisa novamente, ó Vem aqui na pesquisa Ó E você vai pesquisar por bits B Ó, bits Desse jeitinho aqui, ó Vou até escrever aqui do lado, ó B-I-T-S, ó Vamos ver qual que é o bits do seu computador Aí você vem aqui Tá desfocando muito, ó Vem aqui, ó Vem aqui, ó Em ver qual que é a versão do Windows Se o seu é 32 ou 64 Vem com o mouse aqui Clica aqui E você vai procurar aqui, ó Pelo tipo do sistema, ó Ó Pesquisa aqui por tipo do sistema Ó Tipo do sistema O meu é 64 Se o seu aí for 32 Você vai colocar o 32 Se o seu for 64 Coloca o 64 O meu é 64 Provavelmente o seu Tem o número aqui Tá ok? Fecha aqui E a gente vem aqui pra Pra essa área de trabalho aqui, ó Observa aqui, pessoal, ó Tem o bits de 64 E tem o 32 Se o seu for 32 Clica em download aqui Se o seu for 64 Clica em 64 Clica aqui Nesse aqui O meu é 64, né Eu vou clicar no primeiro E já vai começar a baixar aqui em cima pra mim, ó Começou a baixar aqui, ó Ó Baixou aqui Agora eu vou baixar o arquivo Pra mim resetar a impressora Eu venho aqui Certo? E clico nele aqui, ó Vem aqui o arquivo, ó A gente precisa baixar ele O último, tá? Dá um cliquezinho aqui Quando você clicar ali Vai abrir essa página pra você Dá um cliquezinho nesse azul Se abrir uma outra página Igual essa aqui, ó Pode vir aqui e fechar, ó Fecha ela aqui Que isso aqui é uma propaganda Quer ver, ó Pode fechar Não clica nessa propaganda, tá? Quer ver? Ó, ele já até baixou aqui em cima já, ó É uma propaganda Vem aqui, fecha ela aqui E vai deixar aqui, ó Vem aqui, pessoal Aqui tem uma flechinha, ó Ó Nessa flechinha Você vai dar um cliquezinho aqui Certo? Vem aqui no set zip, ó Aqui nesse download set, z, tal Você pode dar um cliquezinho nele Clica aqui em sim Clica aqui em install Pode clicar em install E pode clicar em close Ok? Vem na flechinha novamente aqui Pode vir na flechinha Dá um cliquezinho na flechinha Vem aqui em reset epson Aqui L3250 E o restante aqui Vem nessa caixinha aqui, pessoal, ó Dá um cliquezinho aqui Certo? E ela vai abrir aqui pra você, ó Ó Vai abrir aqui pra você Opa Ó Vai abrir aqui pra você, ó Você vem aqui Clica em cima com o botão direito do mouse, ó Direito do mouse Aí você vai procurar aqui, ó Recortar Recorta ela aqui Pode clicar em recortar Fecha aqui Minimiza aqui em cima Pode vir aqui e minimizar Certo? Vem na sua área de trabalho E você vai com o botão direito do mouse Você vai criar uma nova pasta Vem aqui em novo, ó Novo E vai lá em cima, ó Vem aqui do ladinho, ó Vai lá em cima E pasta Ó Aqui você pode colocar L3260 Que é o reset da L3260, ó Ó Dá dois cliques dentro dessa pasta Vai abrir aqui pra você Dá um cliquezinho aqui no meio Com o botão direito do mouse, ó Você vem Tá desfocando bastante, pessoal E cola, ó Colar Lembra que você recortou? Então você vai agora colar ele aqui dentro, ó Feito isso aqui Com o botão direito do mouse Você vai colocar o mouse aqui em cima Com o botão direito Você vem aqui, ó Em set zip Júlio Pra mim Quer ver? Pera aí Ó Vem aqui em set zip, ó Pra mim não apareceu set zip Vamos supor que pra você não apareceu set zip Não fica desesperado, pessoal Se não apareceu pra você Você vem na última opção aqui O meu tá propriedade Talvez o seu é outra opção Você vem Clica na última opção Tá? Que vai ter outro nome aqui E vai abrir uma nova pasta Pode Vai ter aqui o set zip na nova pasta, ó Aí você vem no set zip E vem aqui extrair aqui Ó Observa que extraiu uma pasta amarela lá em cima Dá dois cliques nessa pasta amarela Com o botão esquerdo Vai abrir esta outra pasta aqui pra você Clica nessa primeira pastinha aqui Com o botão direito, ó Vai no set zip novamente, ó Set zip E vem extrair aqui, ó Extrair aqui Quando você clicar em extrair aqui Vai abrir esta pasta aqui É... Pra você Vai abrir ela E você vai colocar a senha A senha é reset, tá, pessoal? Ó Reset Tudo minúsculo Desse jeito aqui, ó Ó Reset Tá ok? Tudo minúsculo Reset Dá um ok E agora vai abrir pra você O gerador de chave Ó O gerador de chave Esse azulzinho O segundo aqui, ó Ó Dá dois cliques nele Quando você clicar nele Vai aparecer assim pra você, ó Que que você vai fazer? Você vai digitar Aqui, pessoal, ó Você vai digitar aqui em cima, ó Canal Tudo junto, tá? Canal Júlio Coelho Ó Canal Júlio Coelho Tudo junto, pessoal Lembra? Tudo junto Aqui embaixo Onde tá branco Você clica aqui, ó Generate, ó Generate aqui, ó Dá um cliquezinho E vai aparecer assim pra você, ó Aí aqui, ó Aqui, pessoal, ó Você vai copiar isso aqui, ó Clica aqui Bem aqui Clica aqui Você marca aqui, ó Assim, tá? E copia, ó Com o botão direito do mouse Vem copiar Ok? E você vai vir aqui em verifi Ó Esse do meio aqui, ó Verificar, tá? E dá um ok Certo? E vem aqui em closet Aí você vem nessa primeira pasta de cima, ó Resete aqui Dá dois cliquezinho E vem nessa primeira opção aqui, ó Adjprog Dá dois cliquezinho E vai abrir assim pra você Certo? Vem aqui em aceitar Vem aqui em select Aqui, ó Clica aqui Ó Clica aqui em select Bem aqui Select Aqui em model name Você vai selecionar A tua impressora Né? Pode selecionar O modelo da sua Tem que selecionar Aqui em porta Você vai colocar O modelo da sua impressora, ó É Coloquei o modelo da minha, tá? Dá um ok Aqui você vai clicar Em particular Ajuste mod, ó Clicou em particular Ajuste mod Watch Ink Pad Couter Você vai selecionar Selecione esses três Marca esses três caixinhas Aí no canto esquerdo E dá um check Marca novamente, ó Marca novamente Os três quadradinhos Ali ao lado E você vai clicar em Iniciativa, ó Iniciativa E dá um ok Certo, pessoal? Você vai dar um ok Agora você vai desligar A tua impressora Clica em desligar Espere ela desligar E quando ela desligar Você vai ligar Ela novamente Pode já clicar Em ligar, tá, pessoal? Ligou E aguarde ela ligar Nesse momento Ela já vai voltar Funcionando, pessoal Ó, sem as luzes ali Agora você vai dar um ok No computador E dá um glória Beleza, pessoal? Se você puder ajudar o canal Com qualquer valor de Pix É muito bem-vindo Compartilhe nosso vídeo Pessoal É muito importante Beleza?